Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou o Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, 14ª rodada, lembrando galerinha, a classificação foi atualizada após os jogos das 4 horas desse sábado, dia 8 de julho. Botafogo 33, Grêmio 26, Flamengo 25, Palmeiras 23, logo mais tem Palmeiras e Flamengo em São Paulo, amanhã Grêmio e Botafogo em Porto Alegre, Bragantino 23, 5º lugar, Fluminense, 6º, 21, abre né, inclusive a turma dos 21 pontos. São Paulo, Cruzeiro e Internacional, são as demais equipes, o Cruzeiro nesse momento é o 8º. 10º lugar para o Furacão, 20 pontos tem o Atlético Paranaense, a gente vai ver na sequência, o Galo e o Fortaleza também com 20, já se tem aí uma diferença de 4 pontos para o Cuiabá, agora 13º, Cuiabá vai ganhando o terreno, né, vai respirando. Santos e Bahia com 13, Corinthians 12 e lá embaixo, Goiás com 11, o Vasco com 9 em 18º, à frente do América que joga logo mais contra a equipe do Coritiba, dentro do Couto Pereira, América e Coritiba em 19º e em 20º, fechando então a classificação. Valeu, muito obrigado Sofia Miranda, Lívia Laranjeira, Grafite, Fábio Júnior. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!